Ai, peguei! Cara, que boi! Nananana! Nananana! Hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de uma das minhas lojas preferidas da China porque eu recebi tudo isso aqui em um pacote só! E... Não fui taxada! Eu sei que eu prometi pra vocês que quando eu recebesse comprinha de lojas que mandasse tudo em um pacote só eu ia fazer um blog. Mas na hora que eu peguei ele, ele tava pesadinho, gente. Tava gorduchinho, tava dizendo Me abra! Que eu virei um bicho! Calpita! Calpita! Ai, tudo bem? Tudo certo? Tô brincando, tô brincando, tô brincando Não sai daí, já clica em gostei aqui embaixo desse vídeo Se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui porque aqui a gente não fala só de comprinha A gente é uma comprinha Mas a gente tem muito conteúdo, entendeu? Eu vou pegar do bolo aqui e vou mostrando, tá? Não vai ter ordem de preferência A minha primeira comprinha é essa saia aqui Gente Ela tem aqueles tecidos bem grosso Mas bem grosso Aquela saia de zainho no inverno Não é brincar de usar no inverno Mas ela fica show no inverno E ela tem essa parte aqui, ó A cinturadinha, ó Que prende na barriga E aqui embaixo ela fica no babadinho Ela é muito perfeita, gente! Ela é muito, muito perfeita! Eu lembro que no dia que eu recebi esse pacote Assim, que eu abri loucamente Eu tinha ido na Zara Do shopping aqui da minha cidade E eu quase peguei uma saia Que era muito parecida com essa Só que não tinha como Comparar a saia da Zara Com essa aqui Porque isso aqui é muito melhor Vocês não estão entendendo Eu peguei o maior tamanho que tinha Que eu não lembro agora Se foi L ou se foi XL Mas eu peguei o maior tamanho E eu acho que ela vai servir Vai ficar bem apertadinha Mas é bom, né? Já tá, ó Despermedinho na pancinha Manda tudo lá pra dentro Vai ficar, ó Uma beleza Continuando as comprinhas de saia Eu recebi essa saia aqui, ó Que é uma saia midi Olha os detalhes dessa saia Olha que coisa mais linda Por dentro ela tem um tecido Que ele brilha assim Por dentro dos buraquinhos E olha o acabamento dela na ponta Ela é muito maravilhosa, cara Muito maravilhosa Ela tem um zíper atrás E o que eu achei mais legal nela É que ela realmente é Como na foto do anúncio Porque eu tenho uma experiência De anos com compra na China E sempre que eu vejo Uma saia midi dessa Assim, que eles dizem Que é rodada Ela sempre é justa Ela é quase uma saia lápis Não sei o que eles pensam Que, ah, vamos economizar tecido Vamos não sei o que E não mandam no formato Que a gente quer Mas essa saia aqui Olha o quanto ele é rodado Olha só Dá pra vocês verem aqui, ó Eles realmente não Pouparam tecido Sem falar que ela é branca Que ela combina com tudo E eu já vi milhares De looks pra usar com ela E a Ana Banana Ficou invejando a minha saia Minha cara Nananana Nananana Minhas Minha saia Minha E a não ser que você me empreste O seu sapato metalizado Não vou te prestar minha saia Também recebi Isso aqui Que eu acho que deve ser É como se fosse uma camisa Vestido Vestido Mas eu não usaria ela Sem uma calça por baixo Eu não sei que eu fosse muito magrinha Que eu vejo umas meninas magrinhas No Instagram usando Mas eu não Que é essa blusa aqui, gente Olha esse corte dela Olha, ela tem a bola alta E ela tem um super decote Na verdade, eu acho até que Se você for mais ousada Dependendo da sua altura também Você pode usar isso aqui Como vestido tranquilamente E sério Não tem lugar que você vá Que você não vá arrasar com essa roupa Papo de amiga Olha, ela é redondinha Redondadinha aqui embaixo E ela fica bem coladinha no corpo Bem coladinha E aí aqui atrás Ela tem um zíper invisível Pra você colocar Ah, vai fechar ela Ai, é a coisa mais chique Que eu já vi na minha vida Eu só não sei onde eu vou usar Porque eu não uso muita coisa tão justa E eu também não uso muito decote Bem parecida com essa última Comprinha que eu mostrei Também recebi essa aqui Que com certeza eu vou usar Muito, mas muito mais Que a branca Porque ela não tem decote Ela é inteira fechada Muito Tumblr Vocês já tem Nossa, olha Então Tumblr Muito linda Ela tem a manga 3 quartos Que eles dizem, né Que ela não é compridona Mas também não é curta E ela também é compridinha E também dá pra usar Como um vestido Que não vai ser o caso E também termina com a barra Bem redondinha Sério, gente Conheço muita loja China E eu nunca vi uma loja Que seja tão Tumblr Quanto essa Shein É uma emoção Você tem que falar, sabe Ai eu lembro Quando eu fui taxada Eu fico mais emocionada ainda Também recebi Essa camiseta aqui Prepara Olha, 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 olha Ela é bem longa E ela tem um detalhe aqui Porque ela é de alça E aí ela vai pra manguinha Aqui do lado Gente É muito legal Ela tem um tecido bem leve Daqueles que chegam a ser transparente Mas ele é ótimo Pro dia de calor E eu acho que o efeito Que ela dá É muito legal E ela tem um caimento Muito bom Não é daquelas camisetas Quadradonas Que pra quem tem um biotipo Como o meu É uma merda Eu tenho que usar Uma blusa aqui E alongue, né O corpite aqui E essa aqui Sério Vocês vão me ver muito Não é muito Mas muito com ela ainda Pô Olha rápido Olha Ombro, ombro, ombro A próxima comprinha É muito confortável Que é esse vestidão aqui Ele é tipo uma camiseta Só que ele é enorme Ele vai até o meu pé Só que ele tem uma fenda aqui Do lado Cara, é muito grande Eu não consigo mostrar pra vocês No vídeo Peraí Aí aqui na barra Tá vendo que ele tem uma fenda E ele também termina arredondadinho Acho que é um novo conceito De roupa Ele é muito confortável Ele é bem grande Ele vai ficar bem largo em mim Do jeitinho que eu gosto Sem falar que esse tecido Gente Esse tecido Vocês não tem noção Me dá vontade de dormir Mas eu não vou dormir Vou usar pra sair, né Porque eu não sou besta Eu não tenho nenhum vestido desse aqui Então com certeza Eu vou usar muito Tem também esse vestidinho aqui Que é um vestidinho mesmo Ele é bem larguinho aqui embaixo Só que ele tem esse efeito Daqui da manga Só que um pouquinho mais Mais exagerado ainda Tá vendo que ele tem um corte Bem grande entre a alcinha Que vai no pescoço E a manga Eu não provei ele ainda Vocês tem que ver minha cara No momento que eu recebi Essas comprinhas Ai eu adorei Ai abri o próximo Eu adorei Ai eu adorei Olha isso aqui Olha esse corte Dessa camiseta Também é um vestido Ela é bem longuinha Tá vendo Eu acho que é um vestido Ai que legal Ela é mais curta na frente E mais comprida atrás Adoro E ela tem uma parada Super bacana assim Na manguinha Tá vendo que tudo é bem estiloso Tudo bem que segue o patrãozinho E ela tem um cortezinho Aqui no meio E eu não tenho certeza Se eu falei pra vocês Mas o acabamento delas É maravilhoso O tecido não é transparente Olha Tá vendo que é durinho Ó Não é um tecido molengo Tá vendo É duro Porque ele encaixa super Eu coloco a minha mão no fogo Se eu vou usar essas roupas aqui Pra sair amanhã E alguém vai chegar e falar É da China né Duvidou Porque ontem Eu precisava ir num evento E eu precisava de uma roupa nova Eu não tinha aberto esse saco ainda Que se eu tivesse aberto Eu já não precisava ir pro shopping Comprar alguma coisa né E eu queria algo bem legal E eu circulei aquele shopping Muito E eu não encontrei nada estiloso Quando eu falo pra vocês Se eu tô desistindo de comprar coisas no Brasil É por causa disso Tudo não tem nada a ver As roupas nada a ver Sem noção Aí essas coisas estilosas Você só encontra na China Eu pergunto Se eu encontrei alguma coisa assim lá Não E não menos importante O que eu tava usando no começo Que eu estou usando tipo desde ontem Que é esse casaco aqui Que nunca na vida eu ia ter coragem de comprar no Brasil Nunca na vida Porque não faz sentido você comprar um casaco Que é fino desse jeito aqui ó É um casaco decorativo eu chamo E eu comprei porque eu acho muito estiloso Só que esse tipo de coisa no Brasil Vocês tem que concordar que é caríssimo né E por incrível que pareça A hora que chegou Cara Isso aqui é viciante Eu nunca usei um casaco decorativo na minha vida Eu sempre uso casaco porque eu tô com frio Porque pra mim a lógica é essa Usa casaco quando tá com frio Não quando você quer Ele enriquece o look Ele deixa tudo mais estiloso Você pode tá usando sei lá Macacão bege Horroroso Mas você coloca isso aqui Você vai falar Hum aquela menina estilosinha Então fica a dica daqui As coisas que vocês querem comprar Que são decorativas Não são por necessidade Comprei na China Pra não arriscar E a qualidade dela é muito boa Isso aqui é muito legal Abriu novas portas na minha vida Vocês vão me ver com isso aqui Basicamente todo dia Eu já estou avisando Não quero ninguém falando Aqui só usa o mesmo casaco Usa o mesmo Até chegar aos outros cores Porque eu vou pedir Outros cores com certeza Vai virar tipo marca registrada Tipo ash e hiponesia Lembrando vocês Que o link De todas as comprinhas Que eu mostrei hoje Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau